Loucura, 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 galera! Você que tá na praia, você que tá em Fortaleza, você que tá de férias, vem na Crocobit, vem saborear o melhor buffet do Brasil! E eu quero mandar um beijo, um abraço especial! Minha amiga Evinha, Evinha! Eu sei que você tá de férias, tá curtindo o Caribe, tá viajando, mas palhaço, tu tudo tá aqui, hein? Ó, ó o teu buffet ali, tá lotadinho, Evinha! É show, é top, é fecho! Tchau! Tchau!